Oi pessoal, não se assustem, isso mesmo, olha a situação do cabelo, preciso falar Gente, que coisa horrorosa é essa, gente, cabelinho lavado com shampoo normal Porque eu vou fazer um botox, porque eu quero retirar aquele volume que está, aquele frizz Que não dá pra vocês verem, porque ele está quase seco, meio úmido, tá pessoal, na verdade ele está meio úmido Então vamos lá, cabelo lavado com shampoo, tá gente, já foi lavado esse cabelo, já foi lavado Olha a situação que ele está parecendo uma palha, é isso mesmo, a Paula Xavier que está aqui pra vocês Já foi lavado com shampoo, não lavei esse cabelinho aqui com shampoo anti-resíduo, não Porque senão não ia conseguir abrir nunca esse cabelo, tá gente Então eu lavei com shampoo normal, três vezes com shampoo normal Porque eu quero retirar seu frizz da minha raiz, eu quero baixar E com o que eu vou baixar, gente, com o botox matizador Porque eu quero baixar o volume dele, aquele frizz irritante Gente, fica um frizz aqui, tem muita gente que vive isso que eu vivo, né, aqueles cabelinhos aqui Fala sério, gente, é terrível aqui, pelo amor de Deus, você acorda, você olha no espelho e você só vê aqui Enfim, vamos fazer o botox matizador, qual que eu vou fazer, gente Se vocês recordam que há mais de três meses atrás eu fiz a progressiva da Dibiasi pra cabelos loiros, isso mesmo Depois dela eu já fiz outro botox, tá, com mês e meio Agora com mais um mês e meio eu não vou fazer a progressiva, eu quero fazer o botox Eu vou usar o botox da Dibiasi, gente, esse mesmo, né, o botox da Dibiasi matizador Super consistente, olha, muito consistente, gente, olha isso, muito consistente e matizador Mas, matizar pra mim, eu não quero só matizar, eu quero, né, matizar, lógico, porque eu adoro matizado Mas eu quero baixar meu frizz, será que ele abaixa? Gente, será? Então agora eu vou colocar a misturinha aqui A paneirinha da Dibiasi Vou fazer a mistura, vou dividir, só Deus a minha vida pra dividir esse cabelo passando mecha por mecha Mas vão lá comigo que vocês vão acompanhar aí o passo a passo Mas vão lá comigo que vocês vão acompanhar, eu quero, né, o botox da Dibiasi Pessoal, vou aplicar de um lado, tá? Já tá aplicado desse lado Agora, gente, vamos fazer esse lado aqui, tá? Eu queria só que vocês vissem um pouquinho A minha raiz, que ela é meio ondulada, o que me incomoda mesmo é mais aqueles frizz Eu quero pra quê? Pra me facilitar na escova Eu não quero que fique liso, porque eu sei que o botox não alisa, tá, gente? Ele ameniza, mas no meu caso, como eu quero baixar o frizz Então eu quero que ele fique bem esticadinho, tá? Mas não quero efeito de progressiva, porque eu sei que eu não vou ter um efeito de uma progressiva, tá bom? Mas eu vou mostrando um passo a passo pra vocês aos pouquinhos, tá? Vou passar, o botox pede pra ficar depois de passado, mecha, mecha, igual eu tô passando De 25 a 30 minutos e depois de retirar 100% no lavatório e fazer a escova Então vamos lá aplicar comigo um pouquinho desse lado aqui Eu falando com vocês, tá? Esse cabelo ficou uma murcha, depois que eu lavei ele com o shampoo Imagina se fosse shampoo anti-resíduo nesse cabelo loiro, gente Jamais eu iria e ia acabar detonando muito o meu cabelo Então só de lavar com o shampoo já normal, ele já abriu, tá? Vocês vão passando mecha a mecha pra facilitar pra vocês, pra não ficar quebrando o cabelo, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho No, I, 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 I can't stop So baby, pull me closer in the backseat of your lover That I know you can't afford Make that tattoo on your shoulder Pull the sheets right off the corner Move your mattress, say you so Come on, baby, I can't stop Esse aqui é a finalização Tá bom? Escova e chapinha Vocês vão falar pra mim Paula, mas você não lavou, não dá pra ver Gente, o Botox não se lava pra ver depois Porque ele é mesmo pra tirar o frizz, tá? Então vocês vão vendo aí no decorrer dos vídeos Mas aqui já dá pra ver Os cabelinhos estão bem esticadinhos Deixa eu chegar um pouquinho mais próximo de vocês Olha isso Tudo esticadinho, que eu amo Cabelo esticado, tá? Esse cabelo, gente, ficou show Eu gostei, tá? Ó, não lavei ainda Mas não amarelou tanto, né? Até que deu uma boa matizada, né, gente? No cabelo Eu gosto assim, sabe? Eu gosto dele assim Vocês já sabem quem me segue aqui no canal Tá? Deixa eu só ler um pouquinho do Botox pra vocês Pra ver se vocês vão gostar Tá aqui, ó O Botox matizador Listense da Dibias É um poderoso complexo nutritivo Matizador e repositor de massa molecular, tá? Foi especialmente desenvolvida Para matizar, neutralizar o tom Amarelado e indesejado Dos cabelos do olho Reflexo e grisalhos, tá, gente? Com mais avançada Nanotecnologia De micropartículas De vitaminas baseadas, tá? Aminoácidos, complexos Cistina e queratina Uma vez que atua Fulano pra vocês, vamos lá Resultando em cabelos Incrivelmente restaurados, tá, gente? Então, a base dele, gente, é essa, tá? Aminoácidos, complexos Cerecina, cistina e queratina, tá? Tudo bem falando aqui atrás Eu vou deixar o site da Dibiasa E aqui embaixo Pra vocês entrarem lá E vocês saberem mais detalhes Com os representantes, tá? Eu amo essa linha É uma linha que é parceira do canal, gente Adoro os produtos Eu tinha passado o quê? A progressiva Agora, com quase quatro meses Gente, quase Eu só fiz um Botox Durante esse intervalo E agora eu vim com esse Botox E eu acho que eu vou ficar Só com o Botox agora mesmo, gente Viu? Então é isso, gente, ó Colágeno Elastina Aminoácido Complexo Macadamia Eu vou deixar a fotinha dele Lá no Instagram Que é Arroba Cacaem Paula E o Facebook também Vou deixar a fotinha do cabelo Paula Javier Transformação Paula Javier Que é o meu perfil Pra gente Se vocês gostaram Dá um joinha no vídeo O resultado fica bem pra eles Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho